Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais de react no canal Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Jovem Otaku É por isso que o Soap vai morrer em Elbeth, as mentiras que se tornam realidade Ai, 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 eu acho que já é mais ou menos um consenso geral Que muito provavelmente a próxima ilha após o ano vai ser a ilha de Elbeth, né? Vai ser o próximo arco Que vai ser o arco de maior desenvolvimento do personagem do Soap por causa de toda a relação que ele tem com os gigantes Porém, matar ele, ai, ai, eu acho bem difícil, mano Eu acho bem difícil de acontecer da morte de algum dos fuguadas antes de eles chegarem ao One Piece Eu acho que assim, eles vão chegar ao One Piece e muito provavelmente vai ter a última batalha do anime Depois de eles terem encontrado o One Piece Então, ai, eu acho que pode ser que sim, alguns personagens cheguem a morrer Mas, antes disso, eu acho extremamente difícil Mas, quem sou eu, né? Então, bora conferir com o nosso querido Jovem Otaku preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal Por favor, deixa aquele likezão no vídeo E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo Estamos rumo a 11 mil inscritos Falta bem pouquinho, então se inscreve aí Que eu conto demais com a sua colaboração Beleza? Então, go! Bom, preparada senhoritas e senhoritas Então, bora conferir É por isso que o Sop vai morrer em Ilbuf As mentiras que se tornam realidade Compice Jovem Otaku Go! Desde o começo da história já havia prenúncios de que o Sop iria morrer Ele uma vez disse que morreria Para se tornar um bravo guerreiro E isso mostra estar mais perto do que nunca Você quer saber por que o Sop vai morrer? E quando isso vai acontecer? Então fica aí Que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo Eu ainda acho que ele vai morrer Só que no final Tempo final A morte do Sop já é algo que vem sendo comentado há muito tempo E a sua morte provavelmente será em Ilbuf A ilha dos gigantes Uma das próximas ilhas que o Chapéu de Palha estarão indo E neste vídeo eu reuni todas as informações da morte de o Sop Junto com algumas pistas e prenúncios que encontrei Relendo algumas partes importantes da construção do personagem do Sop no mangá E assista até o final que esse vídeo ficou bem legal E galera, se você gostar desse vídeo Eu peço que você deixe o likezão Insano Porque assim eu trago ainda mais vídeos desse jeito pra você E também se inscreve no canal e ative o sininho Porque desse jeito você nunca vai perder nenhum vídeo do canal E ainda vai receber todos eles Mas então, agora vamos para a morte de o Sop Uma das maiores construções do personagem do Sop Foi em Little Garden Onde ele conhece os gigantes Dory e Brog E influenciado pelo orgulho dos guerreiros O Sop declara que será um bravo guerreiro do mar Um dia eu perderei tudo o que tenho E no meu leito de morte ainda me orgulharei da minha vida E nos meus últimos momentos eu direi Sou o Sop, o bravo guerreiro do mar Caralho, essa é foda, hein, mano? Quando o Sop, a partir daí, foi se tornar um grande combatente Uma ilha deserta Um fato curioso é que todas as mentiras que o Sop conta Acabam se tornando realidade com o decorrer da história No capítulo 796, podemos ver o Sop usando uma bermuda E nela está escrito As mentiras se tornam realidade E também podemos ver isso acontecendo muito ao longo da história Como quando ele ainda vivia na sua vila E sempre saia gritando que piratas estavam atacando Até que, finalmente, uma tripulação pirata ancorou naquela ilha Os piratas do Chapéu de Palha E fora isso, tivemos diversos passagens interessantes Como ao contar histórias de suas bravas aventuras para Kaia Ele menciona um gigante peixe dourado Que tinha um cocô tão grande Que se tornou uma ilha enorme E é verdade, mano Que se tornou realidade Já que no final do arco de Hero Garden Vemos Dory e Brog baterem em um enorme peixe dourado Enquanto mencionam que o seu cocô é tão grande Que poderia até mesmo se tornar uma ilha O Sop também falou com a Kaia sobre um país onde anões existiam E isso acabou se tornando real Quando ele encontrou os Tom Tata em Dressrosa Na história de suas histórias, o Sop falou sobre um Cerberus E lá em Thriller Bark Tinha E o papel de palha realmente se depararam com um zumbi em forma de Cerberus O Sop disse que a recompensa de 30 milhões do Luffy Era na verdade sua Por causa da sua cabeça parecida no fundo da imagem E mais tarde, essa mentira mais uma vez se tornou realidade Com ele recebendo a sua primeira recompensa de exatamente 30 milhões Então, ele dizendo que vai morrer como um bravo guerreiro Isso com certeza vai acontecer Se repararmos no sonho do Sop, existe uma clara diferença entre o seu sonho e dos outros chapéus de palha Verdade Zoro quer se tornar o melhor espadachim do mundo Nami quer viajar pelo mundo e desenhar um mapa mundial Sanji quer encontrar o lendário ao Blue Chopper quer criar um remédio capaz de curar qualquer doença E o Sop simplesmente quer ser um bravo guerreiro O seu sonho é o único em que mesmo morrendo ele se cumpriria Verdade O Sop não liga se precisa morrer para isso Se ele puder sentir orgulhosamente que ele se tornou o que sempre quis ser Então ele estará bem com a própria morte O seu sonho é algo que ele mesmo É, o bicho tá bravo hein, caralho Ele já é um grande guerreiro do mar E já vimos quão grande é a força de vontade inabalável do God o Sop Mas por ele estar rodeado de piratas extremamente poderosos Isso faz ele sentir que não faz o suficiente Então para ele se considerar um grande guerreiro Ele talvez tenha que dar a sua coisa mais preciosa A sua vida O Sop foi o quarto membro a entrar na tripulação Com uma bandeira negra na sua cabeça Além do misticismo da cor preta relacionada à morte O número 4 no Japão também é visto como um mau presságio Caralho Esse número sendo escrito em Romaji Exatamente como a palavra morte Que é lido como Chi O Sop é extremamente fascinado pelos gigantes Desde a primeira vez que ele se encontrou com Dory Brog em Little Garden O seu objetivo de vida foi de visitar a ilha dos gigantes Eu buff E essa fascinação do Sop pelos gigantes Nos diz que será em Eu buff Que ele encontrará o seu fim O Sop foi criado a partir de um dos contadores de histórias mais famosos de todo o mundo Ai Sop Ai Sop Mais conhecido como Esopo Que escreveu as famosas fábulas de Esopo E a pista que temos que a sua morte será em Eu buff É que Eu buff escrito de trás para frente é feio Ou traduzido em português Fábulas E também uma coisa curiosa é que uma das fábulas de Esopo retrata perfeitamente o Sop Essa fábulas conta a história de um garoto que por querer atenção saia gritando todos os dias pela aldeia que um lobo estava atacando E quando os caminhões iam verificar era tudo mentira Isso se repetiu por vários dias Até que um dia um lobo realmente atacou a vila Mas justamente nesse dia ninguém acreditou no garoto Isso é bem parecido com a história do Sop Quando ele ainda estava na vila Sirup O Sop assim como Ai Sop ou Esopo também é um ótimo contador de histórias Ele está sempre contando histórias de suas aventuras pelo mar E assim que o seu fim chegar Histórias serão contadas sobre o bravo guerreiro do mar Usop Mas dessa vez não serão mentiras Serão as destemidas aventuras que o rei dos atiradores teve ao longo de sua vida As fábulas de Usop Uma coisa interessante de se lembrar é que em Jaya Usop ficou fascinado com a história de Nolan Ele achou incrível a história da aventura de um mentiroso Que teve o seu fim sorrindo e contando as suas mentiras Que a real história de Nolan seja diferente de como foi retratado no livro Isso não muda o fato de que o Sop se fascinou com aquele livro E achou uma ótima ideia um livro contando a história de um mentiroso Uma coisa que me deixou ainda mais curioso Foi que a Nami quando estava lendo a história para o Sop Inventou um final triste para o livro Comparando Nolan com o Sop Ela terminou a história dizendo que assim O mentiroso morreu sem se tornar um bravo guerreiro do mar Claro que ela estava brincando Mas a conexão entre Usop e Nolan vai mais longe ainda Usop também disse para os Tom Tata Que ele era descendente de Mount Blank Nolan Ele mentiu Mas considerando que as suas mentiras se tornam realidade Mas pode ser um vínculo bem maior Em Jaya toda vez que o mentiroso Nolan era citado O Luffy olhava para o Sop Achando que estava falando dele Fazendo aqui outra clara conexão E também nos falsos chapéus de palha Aquela tripulação que se passava Porra é essa velho O pirata que se passava pelo Sop Se chamava Mon Blutem Que a fala em japonês é quase idêntica A forma como é pronunciado o nome Mount Blank Elas são muito parecidas No final o Nolan acabou morrendo Como sendo um mentiroso Mas todos nós sabemos Eu gosto desse personagem Que foda Nossa que muito louco mano Que possuíam um conceito religioso Chamado Valhalla Um lugar somente para os melhores guerreiros Que só podia ser alcançado Por aqueles que tivessem uma morte destemida E honrosa no campo de batalha Conforme a lenda dos gigantes Um bravo guerreiro nasce de uma morte digna E nem sempre essa morte é tratada Como sendo literal Muitas vezes ela é referida como A morte da fraqueza Para que o guerreiro finalmente Possa despertar dentro dele Então a morte do Sop Neste caso também poderia ser O fim da sua fraqueza E seu medo Ele parar de fugir das dificuldades O fim das suas mentiras Que ele usa para mascarar a sua fraqueza Para finalmente Ele se tornar o guerreiro Que ele sempre quis ser Então pode ter certeza que sim O Sop vai morrer Seja de uma forma literal Ou simbólica Isso vai acontecer Mas de qualquer maneira Ele se tornará Um bravo guerreiro do mar No fim das contas O Sop nunca mentiu Ele sempre disse a verdade E ele morrerá Como um valente guerreiro Deixando a sua história Eternizada Nas fábulas de o Sop Na hora Ficou muito bom E bom galera Eu quero saber O que vocês acham Que vai ser esta morte do Sop Por mim Eu preferiria Que a sua morte Fosse algo mais simbólico Mas comenta aqui A sua opinião Eu espero demais Que você tenha gostado Do vídeo E se você gostou Eu peço Que você se inscreva No canal Porque estando inscrito Toda vez que sair Um vídeo novo Você nunca perde Fechado Vai receber todos eles Combinado Já olhei Esses dois Tamo junto Muito obrigado Por ter assistido Até aqui E fui E aí gente O que vocês acham Vocês acham Que realmente Vai ter a morte Simbólica Vamos dizer assim Do Sop Tipo Representando Como se fosse As fraquezas dele Como se ele parasse De mentir E finalmente Se tornasse mais corajoso Não que ele não seja corajoso Mas que ele não fugisse Nas batalhas Ou que ele agisse De uma certa forma diferente Ou Que acontecesse Exatamente o que o Sop Falou Porque ele fala Que ele vai Ele não se importa Em morrer Numa ilha deserta Então assim Será que Porque a única Ilha deserta Até onde eu sei Que existe um One Piece Muito provavelmente É a ilha De Left Tail Porque não tem ninguém lá A não ser Um One Piece Então será que Por exemplo Eles A tripulação dos Muguas Achariam um One Piece E muito provavelmente De repente O Sop Tivesse ferido E aí ele morresse Por exemplo Ele decidisse Ele decidisse ficar Na ilha de Left Tail Porque ele estava muito ferido E ele já iria morrer E ele morresse ali Bradando Que ele é sim O Sop O bravo Guerreiro do Mar Seria foda Mano Seria muito bom Eu acho sim E muito provavelmente Vai ter alguns personagens Dos Muguaras Que vão morrer Eu coloco de 2 a 3 ali Mas é difícil saber quem Mas o Usop Pelo fato dele ter falado isso Lá no início da história E tipo Falar que ele morreria Com orgulho Se declarando Um bravo Guerreiro do Mar E a gente sabe Como o Oda é E que ele não coloca Um pingo Um i sem pingo Então assim Dos personagens Que Deixa eu arrumar Minha cadeira aqui Dos personagens Que eventualmente Podem morrer O Usop Com certeza É um que se encaixa neles Porque Conforme eu falei Ele mesmo Já meio que Antecipou A sua morte Lá atrás Eu acho que Não seria justo Ele morrer No arco de Ilbath Porque eu acredito Que vai ser Um dos melhores Arcos Para o desenvolvimento Do personagem Então seria muito ruim Desenvolver o personagem E matar ele Eu acho que seria Show se Por exemplo Desenvolvesse Bem o personagem Do Usop No arco de Ilbath Ter uma outra ilha Para que eles pudessem Lutar com o Barba Negra Ou de repente Com o governo Chegarem Em Left Tail Pegar o One Piece Ver o que é o One Piece E depois ir para Uma última batalha Mas de repente Essa última batalha Após o One Piece Pode ser que o Usop Já não estivesse mais presente Que ele tivesse falecido É foda pensar isso Porque A gente tem um vínculo Muito grande Com todos os personagens Dos Buguiwaras Mas eu acho Que a gente já tem que Começar a se acostumar Que provavelmente Vai ter a morte De alguns desses personagens E talvez o Usop Seja um deles Beleza Então é isso Lembrando que o segundo link Da descrição É o link Do nosso querido jovem O Taco Se você puder Deixar um like lá No vídeo dele Deixar um like aqui No meu vídeo É o melhor dos mundos Beleza Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Chega de defender Hoje eu vou te matar Se sobreviver Você vai pagar Então agora Sinta a liberação A forma a gente aniquilar Outra passa o milhão Minha ofensão É destruição Então sinta a minha Foi a liberta Da começar Deixar um like lá Foda Foda Foda